Seja bem-vindo, treinador, a mais uma dica rápida para melhorar o seu jogo dentro de Pokémon Skirt ou Violet. Hoje eu vou te ensinar como você pode ter mais segurança para capturar todos os Pokémons que você precisa para completar a Pokédex. É bem simples, é um conteúdo rápido, tá? Se você quer conteúdos mais completos de Pokémon Skirt e Violet, eu aconselho que você vá no canal do Taleira. O link do canal dele está aqui embaixo na descrição, tá? Confere lá. Tem várias dicas e tutoriais. Basicamente, eu trago um apanhadão dos vídeos dele e trago para cá bem mais mastigado, bem mais rápido para que você assistir e já implementar no seu jogo, certo? Então vamos começar. Se inscreve no canal, ativando o sininho de notificação e dê seu joinha agora, porque é um tutorial bem legal, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa capturar os Pokémons de forma mais fácil, beleza? E para isso, a forma mais fácil de você capturar um Pokémon é deixando ele com o nível mais baixo de HP. E como você faz isso? Existe um ataque chamado Face Sweep, tá? Falso Sweep, né? Ou Face Sweep, como você quiser chamar. Que é um golpe normal. Eu vou achar aqui, ó, o nome dele. Com F, tá? Face Sweep. Face Sweep. É Sweep. Deixa eu achar aqui rapidinho. Aqui, ó. Face Sweep, tá? Falso Sweep. Você garanta esse ataque, certo? Ele bate fraco, ele bate 40, mas dependendo do nível do seu Pokémon, vai ser excelente. Por que que esse ataque é muito bom para a captura, especificamente? Porque ele nunca vai derrotar o Pokémon. Sempre que você usar o Face Sweep, não importa o nível do seu Pokémon. Se o seu Pokémon é o nível 100 e batendo um Pokémon de nível 1, ele vai deixar o Pokémon de nível 1 com 1 de HP. Facilitando a captura, certo? Então, consiga o Face Sweep. Se você tiver só um, quando você consegue ele, achando pelo mapa, passando as fases e tudo mais, você consegue craftar ele depois. E você vai acrescentar esse Face Sweep, principalmente num Scyther. Por que num Scyther? Porque eu não achei nenhum outro Pokémon que aceita o Face Sweep. Apenas o Scyther. Então, eu coloquei no meu Scyther, eu coloquei o Face Sweep no primeiro golpe, tá? E aí, como que você vai fazer? Face Sweep ali. Você simplesmente vai em qualquer Pokémon que você esteja precisando. Tá? Então, vamos procurar um Pokémon aqui de qualquer nível. Esse aqui, ó. Então, aqui é esse Pokémon. Meu Scyther tá no nível 55, tá? Muito fácil. Vou usar o Face Sweep nesse Pokémon. Tá vendo? O nível desse Pokémon é 17. Então, teoricamente, ó. Vou até mostrar aqui, ó. O Air Slash derrota o meu Pokémon oponente. Tá? Derrota esse Pokémon. Vê, ó. Fique vendo. Derrotou. Beleza? Aí, como você vai capturar? Vai ter que ficar usando golpes fracos ou usando Pokémon mais fracos? Não. Usando o Face Sweep você melhora muito. Isso aqui, ó. Vou pegar até o mesmo tipo de Pokémon aqui, ó. Pra você ver como o Face Sweep funciona. Então, no outro ali, eu usei o Air Slash. Derrotou. Agora, eu vou usar o Face Sweep. Ele vai tirar todo o HP do oponente. restando apenas um. E com esse um, você pode capturar. Olha lá. Tá vendo? Ficou no um. Sempre vai parar no um. Aí, você pega uma Pokébola. Pode ser uma Pokébola ou uma Great Ball. Eu aconselho que você sempre use o Ultra Ball. Porque é garantido. Mas, dependendo do nível do Pokémon. Por exemplo, no nível 17. Uma Great Ball já resolve. Usa a Pokébola. A Great Ball, no caso. Já era. Capturou. Capturou. Simples assim. E isso funciona pra todos os Pokémon. Então, você pode pegar esse ataque Face Sweep. E utilizar ali no finalzinho da vida de um Pokémon lendário, por exemplo. Quando eu for capturar os Pokémons lendários dessa região. Eu vou estar com o Scytherin na minha Party. E quando eu sentir que o Pokémon tá chegando na vida vermelha. Eu vou colocar o Scytherin para usar o Face Sweep. Porque daí o Scytherin não vai matar esse Pokémon lendário. Certo? E eu vou poder capturar ele com o lendário com um de vida. Se tornando muito mais fácil. Novamente, só pra você ver de exemplo. Face Sweep. Ele vai bater. Um de vida. Dá pra capturar até com... Pode ser a Pokébola, o Great Ball, o Ultra Ball. Se você quer ter certeza, usa a Ultra Ball. Mas eu gosto de usar nesse nível de Pokémon. Uma Great também resolve muito. Então, simples assim, gente. Acrescenta Face Sweep em um Scytherin que você capturar. E pronto. Aí você pode capturar todos os Pokémons de forma muito mais fácil. Porque você sempre utilizando o Face Sweep vai deixar o Pokémon com um de vida. Aí utilizando a Pokébola já era. Capturou. É assim que eu tô fazendo pra poder completar a minha Dex. E poder pegar o Charm Charm. Completar a Dex com os Pokémons que tem Violet. Os outros eu vou ter que fazer trocas. Ou vou ter que fazer Raids. Não sei. Mas pra capturar os Pokémons que tem dentro do seu jogo. Essa é a melhor tática. Legal? Então se você gostou, não sabia, como eu não sabia que tinha esse golpe. Deixa aí um joinha. Porque eu te ajudei, certo? Deixa nos comentários se você sabia ou não sabia desse golpe. Se sabia desse método. Beleza? Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação pra não perder mais dicas e mais conteúdos de Pokémon. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!